Música Belo Monte ainda não aconteceu, não é um fato consumado, como eles falam, ainda não é um fato consumado. O rio não está barrado. O dinheiro do empréstimo que deve garantir a viabilidade econômica da obra não foi aprovado. Então não é, não é que já aconteceu, não é que já existe. Até agora as coisas que foram feitas, só foram feitas de forma errada. Então a única coisa que até hoje está acumulada são os argumentos pelos quais, do jeito que eles estão propondo fazer, não dá para fazer. Então não temos uma obra.